Olha, a Polícia Civil de Presidente Prudente realizou hoje, gente, mais uma etapa da Operação Fotos contra uma associação criminosa voltada à prática de um golpe conhecido por sextorção. Foram cumpridos mandados de prisão e de buscas em cidades do Rio Grande do Sul. Eu vou chamar o Rubens Nakato, que está por dentro de tudo. Como é que funciona esse golpe, Nakato? Bom dia para você. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Segundo a polícia, os criminosos tinham perfis falsos em redes sociais justamente para atrair a atenção de homens e mulheres de meia idade, entre 40 e 60 anos, e acabavam conquistando a confiança. Essas pessoas que são as vítimas acabavam enviando fotos íntimas e daí toda essa história começava com essa quadrilha organizada para realmente aplicar golpes de extorsão que falavam para as vítimas. Olha, a gente tem essas imagens aqui, você estava conversando com uma pessoa menor de idade e a gente vai divulgar essas fotos e publicar essas fotos em redes sociais, enfim, se você não pagar para a gente a quantia que a gente quer aqui. Então, a polícia foi em cima dessa quadrilha porque descobriu que na região, em Presidente Wenceslau e também, Teodoro Sampaio, duas vítimas em Presidente Wenceslau, melhor dizendo, e uma em Teodoro Sampaio que tiveram prejuízos aí somados de 120 mil reais. Polícia, então, desencadeando esta operação, cumprindo mandados de prisão, foram dois mandados de prisão e 18 de busca em apreensão em seis cidades do Rio Grande do Sul, investigações que começaram pela Central de Polícia Judiciária de Presidente Wenceslau. Mais um pouco sobre a questão de como agiam esses criminosos, eu conversei com o delegado aqui no Dê Interim, Presidente Prudente, o Everson Contelli. Vamos ouvir o que ele disse. No primeiro contato, essas mulheres se identificam como maiores de idade. Então, é estabelecido o contato, principalmente de homens, mas nós já tivemos casos envolvendo mulheres vítimas também. Mas tem uma maior preponderância de homens, de um pouco maior idade, e esses homens começam um relacionamento virtual com essas mulheres e aí, em um determinado momento, essa menina diz que é menor de idade. E aí nós temos vários caminhos. Por vezes, este homem ofereceu as suas imagens íntimas, então aí vai para uma extorsão e, por vezes, esta menina forneceu algum tipo de imagem e aí, então, ele começa a ser extorquido por conta de eventual crime de pedofilia. Pois é, diante dessa situação, o delegado disse também que essa quadrilha, os criminosos, eles tinham até um setor que era teatral de verdade, onde haviam pessoas ali que se passavam por advogados, até mesmo por policiais, justamente para convencer a vítima de que ela estava cometendo um ato ilegal e fazê-la com que ela pagasse as quantias que os criminosos queriam. Então, a polícia, fazendo essa operação de hoje, segunda fase dessa operação, consegue levantar mais materiais e, junto com essas pessoas que foram presas, que, com certeza, vão prestar esclarecimentos, esclarecimentos para, então, a polícia seguir aí uma linha de investigação e tentar identificar mais pessoas que possam estar envolvidas com todo esse esquema criminoso de chantagear essas pessoas que acabavam caindo nesse tipo de golpe, o chamado golpe do nude, né, Jéssica? É, e muitas vítimas acabam tendo que pagar mesmo porque elas se sentem ameaçadas, porque, às vezes, são pessoas ali casadas, né, que estão conversando com outras, sem a esposa saber, sem o consentimento de terceiros e, aí, com medo, né, de isso vir a público, vir à tona, estragar, de repente, a família, o casamento, não vê outra alternativa e vai lá e acaba pagando para esses golpistas. Obrigada, viu, Nakato?